E para que serve um mestrado hoje, Alfredo? E aí eu já queria te adiantar, assim, vamos fugir do óbvio, né? Então, vamos fugir daquelas respostas, ah, serve para dar aula em universidade, ou serve para concurso público, ou para um adicional de qualificação para quem é funcionário público. Então, eu queria fugir um pouco dessas respostas, porque essas respostas são muito óbvias e praticamente todo mundo que procura um mestrado já sabe. É, eu tenho uma história nos Estados Unidos, pessoal, de só, scratch the surface, né? Ou seja, é só a pontinha do iceberg, essas coisas, gente. O mestrado é muito mais que isso. Então, a grande maioria dos profissionais de elite nos Estados Unidos e do mundo, eles possuem mestrado. Então, por exemplo, quando você pega nos Estados Unidos, mais de 60% dos milionários possuem mestrado. Então, o mestrado, ele serve para transformar você em profissional de elite. quando você tem um mestrado que busca entregar isso e não somente um título. O papel, somente o título, ele atende ao que a Natasha comentou, essas coisas burocráticas que o papel entrega. Quando você tem um mestrado de excelência, como o mestrado da AMBRE e outros mestrados de boas instituições de ensino, eles vão te transformar em uma pessoa mais antifrágil. Eles vão te transformar em um profissional com mais destaque profissional. Eles vão adicionar a você o que eu chamo de indicadores intelectuais de diferenciação que você vai ter, que outro concorrente seu não vai ter. Eles vão te transformar em uma pessoa que tem mais conhecimento sobre algumas técnicas e soluções que são fora do tradicional, fora do que a maioria das pessoas sabe. e aí você vai começar a entrar num 1% de excelência na sua área de atuação. E com isso você vai ser capaz de gerar mais resultados para os seus clientes e aí, consequentemente, mais resultado para a sua família e para a sociedade. Então, ele serve para te diferenciar do ponto de vista de outros profissionais. Ele serve para te transformar em uma pessoa capaz de resolver problemas que você não sabe que você enfrenta, capaz de resolver problemas que outras pessoas não sabem resolver ou que não sabem resolver com uma determinada produtividade que você vai ser capaz de resolver. E ele também tem um componente muito bom de trazer uma série de conhecimentos e de competências que algumas pessoas nem sabem que precisam daqueles conhecimentos e de competências. Então, por exemplo, nós temos vários profissionais de saúde que fazem mestrado em gestão e eles conseguem ver que eles precisam de algum conhecimento, eles conseguem enxergar um pouco o que eles precisam, mas eles não têm a visão clara de tudo que eles precisam para ser o melhor profissional na área de saúde. E o mestrado entrega uma série de pacotes de... Eu gosto de chamar de superpoderes. Então, eu transformo aquela pessoa em uma versão muito mais poderosa e muito mais capaz de resolver problemas complexos que a sociedade tem. Então, e aí junto com tudo isso de destaque profissional, de transformar você em uma versão um pouco mais antifrágil, um pouco mais não, significativamente mais antifrágil, de fazer uma melhoria, também um bom mestrado ele vai adicionar uma rede de contatos, um networking muito grande. Além de tudo isso, novos conhecimentos, novas competências profissionais que consequentemente vão trazer resultados na sua vida pessoal e profissional. E aí